Fala, galera! Aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje é um vídeo maneirão especial de Halloween, mas eu acho que não vai ter nada de Halloween, cara. Só é um especial maneirão de Halloween que eu vou testar animais fortões, os mais fortes do jogo, batalhando com os mais fracos do jogo. Para ver quantos precisam, por exemplo, quantos animais precisam para eliminar o T-Rex, cara. Bora colocar um T-Rex aqui. Quantos tigres serão necessários para eliminar um dos animais mais fortes do jogo, que é o nosso famoso T-Rex. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem já que eu espanto todo mundo. Bora lá, bora colocar 10. Não, 20. Será que 20 tigres vão ganhar de um T-Rex? Foi lá! Olha isso, vamos assistir. Vamos assistir. Cara, o T-Rex podia ganhar, né? Imagina uma batalha dessa hoje em dia. Os dinossauros já foram extintos, mas imagina aparecer um T-Rex no meio da savana da África e chegar um monte de tigre para tentar eliminar ele, cara. Será que os tigres iriam ganhar? Eu acho que não, hein, cara. Se bem que os tigres estão fortes, cara. Olha o jeito que o T-Rex pega o tigre, cara. Olha isso, cara. Caraca, que massa. Olha a bocada, olha a bocada. Só três, só três. Então, T-Rex, você consegue, cara. Mano, estou torcendo para o T-Rex. Cada mordida do T-Rex é um tigre que vai para o pau, cara. E, mano... E não é que o T-Rex ganhou, velho? Esse cara... E, mano, ele está muito no habitat natural dele, né, velho? Vitória do T-Rex. Mano, e se a gente, mano... Agora eu vou ser injusto com o T-Rex, né? E se a gente colocar... Não vou nem contar, cara. Vamos aumentar muito os tigres aqui. Porque agora o T-Rex está lascado. Foi lá. Olha isso. Olha isso, cara. De dó do T-Rex, cara. Mas eu acho que pelo menos um cinco ele elimina. Pelo menos um cinco tigre ele elimina, velho. Olha isso, velho. Eliminado. Não tinha como, velho. T-Rex... Olha, ele ficou até travadão. Vou entrar dentro da boca dele? Olha isso, mano. Não tinha como o T-Rex vencer desse tudo de tigre, cara. Apaga tudo. Seguinte. Qual que é o nosso animal mais forte de todos? É a hidra? Esse não é o flagelo. É o flagelo até agora? Cara, é o flagelo. O gorô... É o gorô. Caraca, é o gorô. Vamos colocar o gorô metálico contra humanos. Caraca, quantos humanos com machados seriam necessários para eliminar o gorô gigante? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze e... Quatro arqueiros? Será que eles conseguem? Foi lá. Olha lá. Rapaz. Olha, os arqueiros acertaram as flechas, hein? Caramba, o gorô é muito rápido. Mano, o gorô elimina muito fácil. Olha isso, cara. O gorô é muito mais forte que o T-Rex. O T-Rex só consegue eliminar na mordida. O gorô... Eliminaram. Conseguiram vencer. Olha só, cara. Conseguiram vencer do gorô, hein? Caraca, eu sinceramente achei que o gorô ia ganhar. O flagelo, será que ganha? Porque o flagelo, ele tem um poder em área, né? Foi lá. Cara, eu acho que o que atrapalhou foi esses arqueiros, mas beleza. Será que o flagelo ganha? Olha isso, hein, cara. Os caras são fortes, hein? Vamos colocar... Animais, cara. Quero animais contra o nosso flagelo. Javalis? Os mais fracos de todos? Vamos ver? Javali é um dos animais mais fracos do jogo, cara. Quantos javalis precisam para eliminar um flagelo, hein? Foi lá. Flagelo, dá um especial. Olha, não tem espaço. Olha isso. Mano, o javali tem três. Três só de ataque. Mas mesmo assim, eliminou o flagelo. Qualquer conclusão, cara. Vários do mais fraco sempre vão eliminar um do mais forte, cara. E se a gente pegar uns cinco dos mais fortes, cara? A Hidra, o flagelo, o gorô. Foi esse gorô aqui. E vou pôr o espinossauro. Ele é quase igual ao T-Rex, velho. Lovadeus gigante. Será que tudo... Aí, vamos colocar também o... O Hulk sem cabeça, né? E Marzão ainda, ó. Porque é a nova unidade, né? Contra. Qual que é o mais fraco de todos, cara? Essa cobrinha não é. Formiga? Nossa, não é a formiga, velho. Esse carinha aqui... Cara, mas eu quero colocar a formiga. Quantas formigas será que precisa para eliminar todos esses caras aqui? Formiga grande ainda, hein? Pensa numa formiga grande, cara. Será que as formigas vão ser capazes de eliminar os seis guerreiros mais fortes do jogo, cara? Caraca, caraca, caraca. E não cabe muita formiga, não, cara. Esse mapa aqui não deixa caber muita formiga, não. Ih, já foi, velho. Põe umas pequenininhas também, ó. Põe umas pequenininhas também. E seguinte... Vai ter que ter o rei dos insetos, né? Mas o rei deles vai ser o escorpião com cinco. Cinco. E ele vai ficar... Onde que eu ponho ele, cara? Ih, não tem espaço para ele. Vai ficar na frente. Foi lá. Travou foi tudo, velho. O rei escorpião acho que vai se animar rapidinho, né? Já foi, já, pelo jeito. Travou tudo, velho. Travou foi tudo, cara. Vamos até ficar mais longe, ó. Quando a gente coloca muita unidade junta, trava. Não tem o que fazer. Você pode ter o melhor computador do mundo, velho. Eu coloquei umas cem formigas, cinquenta formigas, cara. Um monte de pequenininho. Cara, ó. Tá parando de travar. Olha a ação das formigas. O escorpião tá vivo ainda? Não, acho que ele morreu, né? Acho que ele morreu. Cara, as formigas vão ganhar. Tá o flagelo vivo, o gorô e o super gafanhoto. Cara, olha as formigas, cara. Elas voam em cima do gorô e não dá chance. Olha isso. Olha o ataque das formigas. Olha isso, cara. Que legal. Só tá o nosso mestre gorô vivo. Será que ele vai conseguir eliminar as formigas? Mano, ó. Sobrou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. As dez formigas, cara. Caraca, hein? Que épico. Que épico, que épico. Tira esse cara daqui. Mano, tira esses caras também. O que a gente pode fazer? Vamos usar um pré-fabricado, será? Olha só quem está aqui, cara. Foi lá. E vai travar tudo. Será que a titanoboa gigantesca vai ganhar dessas formigas? Travou foi tudo, mano. Cara, eu acho que eu fiz essa titanoboa muito forte. Cara, tive uma ideia muito boa. Só vamos ver quem vai ganhar nessa batalha aqui. Mano, a titanoboa vai ganhar das formigas, hein? Torrou todas, cara. Torrou todas. Ó, tem uma viva ali, ó. Cara, vitória da titanoboa. Das várias titanoboas. Titanoboa com outras titanoboas, né? Bugou alguma coisa aqui porque não acabou, mas finalizou. Vitória da titanoboa. Vitória da titanoboa. Seguinte, velho. Vamos fazer um super T-Rex e eu já falo pra vocês a minha ideia, velho. Cara, e o T-Rex com cauda de jacaré, hein? Só faltam as mãozinhas deles, cara. Cara, lançar chamas, velho. Vai ter que ser na cabeça, né? E vários pequenininhos aqui, ó. Foi lá. Olha isso. Olha isso, mano. Bat-Rex, solta fogo, cara. Ih, demorou muito. Queima elas, queima elas. Cara. Queima elas, cara. Queima elas, senão você vai se lascar. Olha isso, mano. Que massa, cara. T-Rex lança chamas. Acabou com todas as formigas, cara. Mano, batalha final. Cadê o nosso bichão, cara? Um dos mais fortes de todos que a gente já fez. Dragão Hydra, cara. Só falta... Ó, ela tem lasers. Só falta adicionar o lança chamas, né? Que é o nosso intuito, né, cara? Vai ser aqui, ó. Cara. Calma. Vamos colocar louva-a-deus aqui, ó. Pra proteger as formigas. Põe umas titanobos aqui também, ó. E umas outras pequenininhas aqui, ó. Vai travar tudo, né, cara? Mano, tá bom. Vou colocar só pra zoar um maninho ali. Foi lá. Câmera lenta. Olha isso. Cara, ele tá voando. Eu esqueci disso. Ih, não era pra voar. Calma aí. Não era pra voar. Ele chega numa altura que ele não consegue mais atingir, ó. Calma aí. Não pode voar. Aí, agora sim. Foi lá. Caraca, mano. Ih, jogou tudo. Vai ganhar de todos. Ih, ferrou. Titanoobos chegaram. Eu acho que aí... Mano, mas a Indra é muito forte. Olha isso, cara. Mano, acabou. Com tudo, velho. Com tudo, com tudo. Não, a Indra perdeu. A Indra perdeu, mano. É que tinha muito. Caraca, a Indra é só a besta. Você perdeu, velho. Agora você não vai perder. Agora a Indra não vai perder, velho. Agora eu vou fazer ela invencível. Só pra você não perder, Indra. Só pra você não perder. Vou até colocar aqui na equipe 2. Um Rei Gorô, será? Será que cabe? Dois Reis Gorô. Foi lá. Ah! Agora o Abu te exagerou, hein, galera? Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui em vários comentários. Super Dragão. Super Dragão. Vitória, cara. Super Dragão é a nossa palavra secreta. Deixa eu só fazer um Super Teste. Foi lá. Mano, não tem como vencer nessa Indra, hein? Isso. Chegar agora. Talvez ela perca. A Indra, ela não tem uma vida muito grande. Mas ela é muito forte, velho. Se você gostou desse vídeo, maneirão de Animal Revolt Battle Simulator, onde eu testei um fortão contra vários fracos, ou alguns fortões contra milhões de fracos. E foi muito maneirão. Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! Tchau!